Os três primeiros pacientes já estão instalados no Hospital Fazendão, montado para dar apoio à rede de saúde do Estado, durante o período em que a pandemia de coronavírus está colocando em risco a vida de pessoas no mundo inteiro. O Centro de Treinamento Osório Vilas Boas, que pertence ao Esporte Clube Bahia, está com 44 leitos clínicos prontos para receber pacientes de baixa complexidade, que não estejam contaminados com o coronavírus. Além dos 44 leitos, conta também com uma sala de parada, equipada para o caso de haver alguma emergência entre os pacientes internados no Fazendão. Eles foram oriundos do Hospital Otávio Mangabeira, estão estáveis, e hoje a gente já está preparado para receber mais cinco pacientes que serão encaminhados da gestão de leitos dos hospitais, sob a coordenação de doutor Igor. Nós temos um número total de profissionais, considerando segurança, higienização, profissionais especializados em saúde, pessoal administrativo. Hoje, em torno de 130 pessoas.